Nossa, olha a skin da Ary Sabugueiro Caralho Nock e Sabugueiro Caralho, que skin pica, viado Mano, se eu fosse milionário ia comprar todas as skins do LOL, velho A moral Mano, deve ser muito foda ter conta da Riot com todos os campeões de skin, né, velho Tudo que lança os caras já compram Veigar, Sabugueiro, Nock e Ary Nossa, esse skin do Fizz é mó pica, velho Eu não quero não Juqueira lá? Não é juqueira não, pô Cês tão na Disney Mano, cês tem que olhar o grupo do cara, mano 1950, velho Vida do maluco Ah, fazer full clear mesmo Robo! Bini Power Farm Nosso campo vão nascer Pô, dá pra dar um salve top lá, hein, mano Caçadinha nível 5 É mais fácil que matar que caçadinha nível 6, né Ah, o maluco tomou o flash Aí, rajada Mano, se ele flechasse aquilo ali, dava muito bom Será que o maluco já tá nível 6, já, mano Caralho, meu bot Fazer o DGzão agora DGzão é back, hein Faz jada Mano, a Tristan notou e salvou o cara, velho Mas tá bom Não foi ruim, não O dragão vai ser muito bom pra nós Caralho, viado Falou DNA pulo, velho Puta que pariu, velho Perdi meu flash porque eu não sei pular a parede Mano, ele... Nossa A música tá tão alta que eu não ouvi, mano O som do LOL Ele tinha lutado mesmo Eu não tinha certeza Nossa, que o maluco Porque eu não prestei atenção Aonde ele tinha lutado Alguns vão dizer que foi sorte Nossa, eu tô indo aí, mano Tomou umas pink aqui O cara tomaram, né, velho Será que o bot dele tá aqui? Aí foi duas free torres O caçadinho foi meio burro Parabéns pra ele O meu medo era o bot dos caras brotarem com o jungle, mano Aí, isso que a gente fez A gente teria se ferrado Pra que ali apareceu o bot E o bot dos caras estavam longe Ainda bem Biri sorte Vai ter DG Cara, eu tô bem forte Acho que eu vou rushar a mobility mesmo Eu podia dar um over Pra tentar matar o caçadinho Mas não tem porquê, mano É melhor farmar o bot side E fazer o dragão Biri frito, mano Vou fazer o biri frito Tem que fazer o biri pride E o biri frito ainda Nossa, tá as caras Mão no meu azul RJ Nem fudendo Oi, pimp Só queria dizer que tua live me ajudou muito Estou passando por alguns problemas E assistir tua live Me distrai Minha mente Muito obrigada Dá-lhe WTF, mano Tamo junto Minha parceira Ah, na moral Tu tá farmando minha jungle Eu vou farmar o top Eita NA gameplay Tô bem forte, hein, rapaziada Aqui é tiro e queda, mano Acho eu matou Olha os caras na ajudaria Bira e face check, né, velho Bira e check Vai um pouco pra trás Parece que seu nariz Está encostando em mim Não é mal, meu parceiro Dei nós e isso No, grande Quer falar big Eu travei Obrigado pela compreensão PMJ Dá-lhe, Eduardo Valeu aí pelos beats Ah, não quero chegar meus viewers Com meu nariz, né Roubado, hein, mano A merda é roubada Capitão Hulk 21 meses seguidos Uma puta de uma chuva De pogue shape Bem rico aí O Capitão Hulk 21 meses apoiando Com meu nariz Uau, que merda, hein, velho Devia ter ido no lecinho mesmo Mano, o cara já entrou no mato dando R, velho Parece que o cara sabia É, mano Tem o Dragão Infernal, Ryze Mas farma o EVI Não é importante, não Ele só vai dar quanto Que ele dá de dano Dragão Infernal Ele só dá mais 10% de dano De ataque e poder de habilidade Não é tão importante, não, meu parceiro Farma o top Mas, Pimp, quem morreu foi você Você fez a bosta Eu concordo Mas se o Ryze tivesse botside ali Talvez tivéssemos ganho a luta Ou, de repente Caralho, viado Tivéssemos ganho, sei lá, mano Pior que o jogo tava full ganho, mano Tá ficando difícil Mano, era só ter saído É, então Preciso de MR esse game Tá foda Nossa, o meu bot se tampou E mesmo assim Mano, como que o lecinho ficou 8 barra 2, mano Lá, boa Olha o lecinho trolando Se o Endromido acertou o quê Tem que ir, né, velho Pior que a gente perdeu o Infernal, mano Ainda bem que o Beersmite tá no Dali Senão a gente tinha se fodido Ah não, a Kate que fez Ah não, fui eu Mano, sabe o que eu fico mais puto Que quando a Yumi tá dentro do EZ Ele não fica isolado, mano O maluco queria roubar o Billy Drag, na moral Pô, na moral Eu sou muito confiante E o cara é muito louco, velho Porque na moral Roubar o Billy Drag, velho O cara já não roubou o Billy Bar Queria roubar o Billy Drag, mano Eita, morri Tá isso, rapaziada Duas vitórias seguidas Duas win e uma derrota hoje Vambora, vambora Que dá pra pegar Challenger Chegar no CBLOL Patente alta Nariz grande Bigode grosso Quem que eu vou honrar? Vou honrar o... Morra, Morgana Qual que é o nome da música? Não sei, eu tô ouvindo o Sete Sete dos Deuses Deixa eu ver o que o Yoda tá fazendo Fala pra eles, rapaziada Pimp tá fazendo uma stream muito boa De LOLzinho, Yoda Ele vai pegar Challenger Ó, a live do Yoda tá só na conversa Ó lá, ele tá tentando convocar o Jux Ó lá, o Juqueira O Yodinha tá tentando convocar o Juqueira Pra um dueto Ó lá, live da live da live Tô com medo de entrar TS Não, eu não vou entrar TS, não Se entrar TS ele vai falar Ô, Pimp, vamo aí Billy Trabe, não sei o que Ele faz jogo psicológico Se eu entrar TS ele vai fazer jogo psicológico Eita, agora ele tá vendo minha live Eita, cadê? Ele tá vendo minha live? Live, lá na live Yodão tá streamando só na conversa Eita, já tomei o ad já Ad do ad do ad Caralho, viado Ô, Yodão, se tiver vendo minha live Dá um sub aí, mano Tô vendo um ad aqui Porra, mano Yodão Caralho, quantos ads você passou aí, meu parceiro? Ô, Yodão Eu tô quase Challenger, mano O Titãzinho tá me resgatando aqui, mano Mais tarde eu animo, hein, meu parceiro? Aí, delay, delay, delay Aí, Yodão Na moral, é só clicar ali, ó Ó, é só você clicar aqui Se você clicar, eu clico também, ó Ó, tá na promoção, Yodão Subtember Deixa eu ver a live dele Se você clicar aqui Se você clicar, eu clico também, ó Ó, tá na promoção, Yodão Subtember Subtember Yodão, ó Tamo junto Ó, 10h30 A Billy Gamer tá na atividade Deixa eu só pegar o Challengerzinho Pra eu chegar no CBLOL feliz Eu tô com um delayzinho aqui Jogando LOL Sabe como é que é, né Da live, da live, da live, da live, da live Bom, Yodão, uma boa sorte aí Tamo junto No Yodão 10h30 A Billy Gamer tá na atividade 10h30 Nossa, já fechou já Deixa eu abrir o TS Deixa eu abrir o TS aqui E aí, rapaziada Ó, na moral, na moral, na moral Não, você não fala nada, não 10h eu tô aí, mano Humilde 10h é drolho Mano, falta 3 gamezinho Pra eu pegar Challenger Fica suave Não, pega amanhã, né Deixa eu pegar o meu celular de amanhã, Pipsada Não, mas calma aí, calma aí, não Mas eu ganhei um patrocínio aqui, velho Eu ganhei um patrocínio aqui, velho O titã tá me botando na mochila, velho Exatamente Não, demorou então Eu vou ganhar duas em vez de ganhar três E aí eu colo aí Não, não Mas acho que duas Porque eu cheguei uma só é troca Não, então eu vou mudar o jogo Tá ligado já Se tu voltar a jogar agora Não, que manézica, fi Eu tô com o titãzinho aqui Ô, na moral, na moral Ó Se o Luqueira jogar, eu jogo Mas o Luqueira tá putado Eu fui ver a live dele E aí E aí E aí E aí